Fala aí galera Bem galera, hoje eu vou fazer aqui um Um teste de agrupamento Vou usar aqui o chumbinho Rifle E o chumbi snipe Vou fazer 5 disparos com cada E vou mostrar o resultado aí pra vocês Pois é pessoal, tá aqui o alvo Eu vou atirar primeiro com o snipe E tá aqui O outro alvo Eu vou atirar com o rifle Eu vou posicionar o celular aqui E fazer os disparos pessoal Eu vou atirar Eu vou atirar Vamos lá. 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 Vamos lá.